Aí, Drell. Aí, galerinha. Puxada aí, ó. De canaro. Canaro da terra aqui, ó. Do Brunão. Não é só a gaiola lá, ó? É. Não é só a gaiola, a peleirinha lá. É do Ronaldo. É do Ronaldo. Uma fêmea, né? Tem que ficar direto na sua por causa do bagulho lá, hein, careca? Daquela cobrinha verde. É, tem que ficar de olho. Olha o canaro querendo descer na gaiola. Essa coleira, rapaz, é? Ah, minha, tô ganhando ela, dali, ó. Ali. Mas é do Ronaldo, do carrega, tá lá, onde tem o negócio lá. Ó, a pele gira no baixo lá, hein, velho. Coloca mais alto, mano. Não, fica tocando a minha, mano. Coloca mais alto, mano. Coloca ali perto do trinca. É, pô. Só a bela mão um pouquinho. Deixa muito baixo, não, velho. Olha, galera, rapaziada, tudo aí, ó. Tem umas duas coleiras na gaiola do Ronaldo lá. Preta ou farda? Pra mim é uma preta e uma parda. Ó, galera, ó. Ó o canaro já em cima da gaiola aí, ó. Amarelinho, galera. Ó. Ó. Ó, aquele... O cara tá aí imitando? Peru. Peru. Pô, acho que tá comendo asa de um passarinho ali, se maldade. Ou é de galinha. Tá? Nossa, tá... Tomado, hein. Vai, galera. Olha lá em cima galera, tanto de coleiro Olha o tanto de coleiro na árvore Olha o bando Olha o bando de coleiro Tudo coleiro Olha o canário, a gente fez uma da gaiota É, o canário está aqui Galera, olha o tanto de coleiro Coleiro pra caramba Tudo coleiro galera Olha isso Top O canário já voltou de novo Aqui galera, é os canários né A fêmea voou pra lá O macho está aqui Não quer? Não Ah então, vou tirar Bora Olha o tico-tico está ali Está descendo ali Olha o pé tudo aqui Aqui Ah, eu estou ouvindo Vai descer Ele está descendo o cabelo do tico-tico dele É mesmo Ele ia falar que era dois Ele ia ter uma coleira Olha lá, pulando Nossa, o bando Bando de coleiro Tico-tico Lí, do café É tudo coleiro Ronaldo Bando de coleiro aí na árvore Olha o tanto É não É muito coleiro chamando junto Um chama Os outros respondem Parece filhote Olha a coleirinha pretinha Aqui ó Na gala do tico-tico É isso aí galera É isso aí galerinha Você foi o puxadinho ali ó O canal da terra Tem uns outros passarinhos aí também Mas esse vídeo foi especial Para o canal da terra Beleza? Tamo junto Vai ter mais vídeo aí hein Aguarde Tamo junto Quem não for inscrito no canal Já se inscreve aí É nóis Valeu